MÚSICA MÚSICA O Vendaval da madrugada dessa quarta-feira deixou pelo menos 1.200 clientes da CE sem energia na região sul do estado. Segundo informações da companhia, na região centro-sul, os municípios de Barão do Triunfo, São Jerônimo, Sertão Santana, Serro Grande do Sul e Sentinela do Sul tiveram problemas no fornecimento de energia. O principal fator dos problemas foi a queda de árvores sobre a rede. A estimativa é que os ventos tenham chegado a mais de 80 km por hora. Um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia foi emitido ainda na noite da terça-feira para rajadas de vento que variam entre 60 e 99 km por hora. Não houve registro de maiores danos em TAPES. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.